E aí, galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês, pra tá compartilhando aí a minha real experiência com renda com vídeos. Eu postei, né, inclusive aí, que eu adquiri, que eu tava fazendo esse treinamento, e como ele tá ficando muito famoso, tá fazendo o maior sucesso aí na internet, tem muita gente querendo saber mais, né, como que funciona, se realmente funciona, se dá dinheiro mesmo, né, se realmente vale a pena. E eu aqui hoje vou tá realmente te passando todos os detalhes, tá, que a maioria não passa, que a maioria não fala, inclusive o lado negativo. Então, por isso que é realmente muito importante que você preste muita atenção e assista esse vídeo aqui até o final, pra você não tá se frustrando aí futuramente, beleza? E de antemão, né, antes que eu me esqueça, aí o pessoal sempre me pergunta por onde que ele pode ter sido adquirido, como que faz pra adquirir. Então, eu vou tá deixando o site oficial aqui abaixo, tá, na descrição aqui desse vídeo, lá tem informações muito mais completas, mais detalhadas aí sobre. Então, no final do vídeo, vocês dão uma passadinha lá, beleza? E bom, galera, eu conheci o renda com vídeos em um momento, assim, da minha vida bem difícil, né, bem complicado, onde eu tinha acabado de ficar desempregada, de perder meu emprego, e eu tava buscando ali um novo emprego, né, ou uma forma de ter uma renda, porque as contas nunca param de chegar, né. Mas, hoje em dia, emprego tá bem complicado, né, tá muito difícil, ainda mais aqui, eu que moro em cidade pequena, que sempre foi muito difícil, hoje em dia parece que tá pior. E eu não tava conseguindo de jeito nenhum, e até que um dia, uma amiga minha, né, que sabia da minha situação, me falou aí, desse curso, né, desse treinamento, disse que ela fez, que tava conseguindo ter resultado, que tava conseguindo ganhar uma grana, né. E, assim, eu confesso pra vocês, que de início, eu fiquei meio que com o pé atrás, pensando, meu, ganhar dinheiro vendo vídeo, não é possível, né, é muito bom pra ser verdade. Mas, como eu já tava desesperada, e minha amiga me indicou ali, né, eu resolvi tentar pra ver no que que dava. E peguei um dinheirinho ali, que eu tinha guardado, adquiri o curso, em seguida a gente chegou no meu e-mail, e eu já comecei ali, assistir todas as aulas, virei madrugada ali, estudando, anotando tudo, e fui pra prática. E sim, galera, eu posso afirmar pra vocês, que dá resultado mesmo, tá. Seguindo tudo a risca ali, que é ensinado no treinamento, por 10 dias, eu consegui lucrar em torno de 1.500 reais, arredondando o meu valor. E eu confesso, sim, que eu fiquei de cara, quando eu vi que realmente tava dando certo, porque, meu, eu levava um mês pra ganhar isso, no meu antigo emprego, tá, pra vocês terem noção. E daí, fazer esse valor, só assistindo vídeos, é muita doideira, né. E o curso, ele é super passo a passo, tá, você aprende tudo do absoluto zero, e ele realmente pega na sua mão ali, te ensina tudo, tá. Tudo muito detalhado, então, assim, qualquer pessoa consegue tá aprendendo, consegue tá aí lucrando dessa forma, tá. Basta você ter ali um celular em mãos, né, ou um computador, e acesso à internet, e pronto. Só você seguir ali o passo a passo, pra você tá assistindo ali todos os vídeos, e lucrando dessa forma. E funciona mesmo, tá, todo mundo que eu indiquei esse curso, que eu mostrei, essa nova forma, né, de você tá conseguindo lucrar, tá conseguindo ter resultado também. Muitos até vieram me agradecer, porque hoje em dia é tão complicado, né, tão difícil você ganhar um dinheiro, assim, né, de forma legal. Então, esse método aí ajuda demais, e realmente só depende de você mesmo colocar em prática, ver os vídeos, porque funciona, tá, pessoal. Em relação ao lado negativo, galera, é o seguinte. Muita gente acha que vai adquirir aí o treinamento, que vai ficar rico, milionário, da noite pro dia, mas não é bem assim que funciona, tá. Primeiro que não dá nem pra definir um valor exato que você vai tá ganhando, porque tudo depende da quantidade de vídeos que você assiste, tá, da sua disponibilidade, de quanto tempo que você tem ali pra tá assistindo os vídeos, tá. Então, é algo que varia muito, muito, muito de pessoa pra pessoa. E se você não segue o método à risca, você não vai tá lucrando, tá, simplesmente. Eu sei que parece bem óbvio tá falando isso, mas é sempre bom, né, lembrar, porque tem gente que acha que é assim. Aí compra, mal assiste as aulas, faz tudo errado ou nem faz, e reclama que não tem resultado. E se eu tô tendo resultado, o pessoal aí que eu indiquei também tá tendo resultado, você também consegue, mas tudo depende de você, do seu esforço, tá. Lá eles dão todo o passo a passo ali, tudo mastigado pra você, então é realmente só você pegar ali pra prática, tá. E agora, tirando umas dúvidas aí, que eu vejo que muita gente tem, né. Primeiro, em relação aos pagamentos, né, que muita gente tem dúvida, muita gente pergunta. Até agora, pessoal, eu não tive problema nenhum pra receber, tá. Cai o dinheiro lá, tudo certinho mesmo na conta, tá. Não vi até hoje também, ninguém tem do problema aí pra receber, então é algo muito seguro, tá, que realmente funciona e é muito confiável. E o acesso quando você adquire, tá, que muita gente pergunta também. Chega no seu e-mail, você pode estar assistindo as aulas pelo seu celular, computador, qualquer dispositivo aí com acesso à internet, tá. E depois é só partir pra prática, né. E esse treinamento aí tá fazendo muito sucesso, né, tá tendo uma procura muito grande. Muita gente chega em mim aí, querendo saber como que faz pra adquirir, né, por onde que ele pode estar sendo adquirido. Ele só pode ser adquirido pelo site oficial, tá, pessoal. Então, tome cuidado se você vê ele sendo vendido em outros sites, tá, em sites terceiros por aí. Eu vou deixar o site por onde eu adquiri aqui abaixo, tá, na descrição desse vídeo pra eu estar facilitando pra vocês. Eu não recomendo você adquirir esse treinamento por site terceiro nenhum, tá, porque eu não confio, eu adquiri pelo site oficial, é o único site que eu sei que é seguro, que é confiável, que eu posso estar indicando aí pra vocês sem medo, tá. Então, quem tiver interesse tá aqui abaixo. E é isso, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Desculpa se eu gaguejei aí, se eu disse algo errado. Não tenha se costume de estar gravando o vídeo, só vem dar meu depoimento pra vocês. Beijo, tchau, tchau.